Um fato inusitado, na BR-153, perímetro urbano aqui de Goiânia, uma pessoa passou mal, estava pilotando uma moto e a suspeita que teve um infarto. A polícia militar estava passando pelo local e foi a primeira a prestar socorro a este homem aí que possivelmente se infartou. Vamos ver. Trafegando aqui na BR-153, próxima prefeitura, reparou que o cidadão caído às margens da via, ele com muita dor no peito. Aparentemente aqui, ele está infartado, ele solicitou socorro médico e está aguardando pelo local. A vítima foi encaminhada ao hospital pela ambulância concessionária, da concessionária que administra a rodovia, para vocês verem a importância do policiamento ostensivo. No momento que a polícia passava, percebeu que algo errado acontecia com este homem aí. E o socorro foi feito de maneira rápida, como tem que ser em qualquer caso e principalmente em casos como este, Luciana, de pessoas infartadas. Olha, nós temos mais situações aqui, mais destaques. O comando de operações de divisas desarticula quadrilha especializada em roubar veículos na região leste do estado. Será que você foi uma das vítimas? Porque, de acordo com a polícia militar, após a abordagem, foram encontrados quatro suspeitos com várias passagens, também por tráfico de drogas e roubo. Um deles era foragido da justiça. Todos os indivíduos foram encaminhados à delegacia de Águas Lindas de Goiás e os carros foram apreendidos. O Graer prende traficantes e fecha laboratório de drogas no setor Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia. No local foram apreendidas várias porções de drogas, insumos para a preparação dos entorpecentes, duas balanças de precisão, uma máquina de cartão e três aparelhos celulares. Um homem e duas mulheres foram presos e encaminhados à delegacia.